Fala Simers da K, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pesadelo ao Sonho. Hoje é sábado, um dia que vai ser, eu espero que seja feliz, porque eles vão relaxar e não fazer somente as obrigações que eles têm que fazer sempre. Nossa bozinha acordou fedida e eu já pedi pra Brianna vir aqui dar banho de espuma nessa pequena. O nosso Jack tá triste? Fones de ouvido foram adicionados ao inventário de Brianna. Ok, né gente? Não pude nem escolher, mas tudo bem. O Brian está aqui maravilhoso comendo uma saladinha que ele não gosta muito de café da manhã, porque é tudo que tem. E até que ele tá achando gostosinho. Também, gente, é a única comida. O que o Jack quer? Dar lição sobre latir. E ele quer mais o que, gente? Ele tava meio triste. Vamos escovar esse cachorro. Eu acho que o Brian é o que mais cuida do Jack. Acho que ele realmente gosta muito desse cachorro. Já a Brianna, ela prefere outras coisas, como vocês podem ver. Ela tá precisando se alimentar e tá jogando com alguém. Ela tá batendo papo com quem? Com a Crystal. Ok. Ela pode fazer mais amizade, pode conhecer melhor esses meninos, ou então até mesmo a Rebeca. Eu vi que vocês já estão shippando o Brianna com o Devon. Gente, calma aí. Brianna nem pensa nessas coisas ainda. Tipo assim, ela não tem interesse em ninguém no momento. Ela foi limpar alguma coisa. A Bonnie tá tomada banho direitinho? Não tá. Brianna, pelo amor de Deus, vem aqui. Ela trocou de roupa para uma roupa bonitinha, mas tá fedida. Então não tem como. Dar banho de espuma em Bonnie. Como eu falei pra vocês no episódio anterior, nossa Brianna tá surtando. Ela não quer ficar cuidando dos irmãos. Não é que ela não seja uma boa irmã, mas ela tá sem paciência, gente. Ela queria tá fazendo outras coisas. Tadinha da Bri, gente. Mas não tem o que fazer, né? Não temos escolha. Nosso Brian tá recebendo ligação do coleguinha. Isaac Amos quer vir passar o tempo. Tudo bem? Que legal, gente. Mas eu ia falar pra vocês que esse povinho hoje ia pra um espaço comunitário que tem aqui perto pra poder fazer lição de casa, pra poder fazer o projeto que o Brian precisa, que é em grupo que ele precisa chamar mais três pessoas. Eu acho que eu vou fazer sim. Não vou deixar o Isaac vir, porém vou chamar o Isaac pro grupo e assim a gente faz o projeto fora de casa, porque eles precisam sair dessa casa. Acho que eu vou fazer isso. Se a gente não fosse sair, é claro que o Isaac poderia vir. Nossa, a Bonnie tá com muita fome. Muita. E ela acabou de soltar um pum, sendo que ela acabou de tomar banho. Ô vida, difícil. Meu Deus do céu. Bonnie, pega uma porção de saladinha. Brianna precisa comer também, então vem comer alguma coisa. E olha isso. Bonnie está com muita fome. Trate de alimentá-la antes que alguém a leve embora. Em nome de Jesus. Melhor não. Olha isso. Acabei de te mandar o vídeo mais engraçado do mundo. Jonathan Danny. Gente, esse Jonathan é metido a amigo da Brianna desde o episódio anterior. Que doideira. Brian, querido, já que você tá feliz, limpa aqui o chão. O nosso Jack tá bem, gente. Ele tem comida aqui, ó. Tá tranquilo. A gente precisa tirar essa roupa que já tá limpa daqui de dentro. Não tá limpa? Seca essa roupa, Brianna. Já é uma e meia da tarde e estamos em casa ainda. Vou deixar esse povo se alimentar, tirar a roupa ali da máquina e a gente se encontra no espaço comunitário pro nosso Brian e pra Brianna fazer a lição de casa. Brianna não tem projeto, mas tem lição pra fazer. Ela ia fazer online, mas já que ela vai tá por lá, ela pode fazer se tiver alguma mesa. Já o Brian precisa fazer o projeto escolar dele. E ele também precisa ir no banheiro e ele também precisa fazer um pips, escovar os dentes e trocar de roupa. Nossa família acabou de chegar nesse espaço comunitário que eu acho que é um jardim, alguma coisa desse tipo, mas também tem coisas pra reciclagem aqui, criação de velas. Esse espaço é bem legal. Falando em legal, tá chegando gente por aqui. O que é ótimo, mas lembrando, não podemos fazer amizade com adultos, jovens adultos, nem nada do tipo. Olha essas velas. É a primeira vez que eu tô vendo essas velas diferentonas. Já tem uma vendedora aqui, Ivete Carter. E tem essa senhora aqui que é a Dona Laura. Ela tá vendendo um monte de itens legais. E eu vou deixar as nossas crianças se divertindo um pouco. Eu preciso mostrar pra vocês como estão esse povo hoje. Brianna tá lindíssima. Ela alisou o cabelo momentaneamente, porque ela ama os cachos dela. Mas isso não significa que ela não possa alisar às vezes. Tá muito bonita. Trocou de roupa, porque jamais ela ia sair de moletom de casa. Pelo menos não aquele moletom que ela tava usando em casa. Tão bonita. Brian, lindo e maravilhoso, tá aqui ó, de bonezinho e tudo. E a nossa Bonnie. Bonniezinha já tá indo brincar e ela tá muito lindinha de chapéu, gente. Olha isso aqui. Diz que não é uma princesa. Esses olhos. Os olhos dela é da mesma cor da irmã. É a coisa mais linda do mundo. Brian foi pedir pra Brianna balançar ele aqui no balanço. E ele tá muito animado. Sobrecarga de orquídeas. Nada tem mais energia do que o cheiro de uma avalanche de orquídeas eletrificadas. Sinta o poder. Isso daqui é vela ou não é, gente? É vela sim. Eu acho que a Brianna vai comprar alguma coisa. Com certeza absoluta. Essa daqui é vela de humo escupida. Essa daqui também é vela de humor. As duas custam 75 simulhos. Isso aqui é peça de aprimoramento sustentável. Tem essas velas aqui ó, vela moldada. Mas eu gostei muito dessa vela aqui. Vou comprar vela de humo escupida. E aqui temos algumas frutinhas. Tem uns bonequinhos. Tem rosas. Tem banana. Tem amora silvestre. Tem morango. Tem cereja. Vou comprar um moranguinho pra ela. Comprar um morango pra Bonnie. Na verdade, já que só tem dois, vou comprar dois morangos. Um pro Brian. Um pra Bonnie. E uma uva pra ela. Pra eles comerem por aqui. E olha que lindo, gente. E a Bonnie, ao invés de brincar, tá assistindo os irmãos. Ai, eu amo isso. Só não pode esquecer que o Brian tem que fazer a lição. Brian, querido, vamos chamar os coleguinhas. Vamos chamar o Isaac. A Ashley. Vamos chamar também a Allison. E chamar o Finn. Já que os quatro existem... Ih, não, gente. São só três. Então a Allison não vem. Vai ser só o Isaac, a Ashley, Finn e pronto. É o grupo de quatro pessoas. Se pudesse chamar mais gente, eu chamaria a Allison, a Marie, a Joyce, a Aldrina, que eu nem tinha visto. E a nossa Brianna precisa fazer a lição depois que ela fizer as compras. A Bonnie foi falar com algum adulto? Buquê de luto. Gente, só de ficar perto das velas, eles estão sentindo coisas. Ok, né? E a Bonnie, novos amigos. Encantadores adoram conhecer sims novos e fazer amigos. Eles ficam tão felizes. Ela falou. Ela falou com a Jaila. Meu Deus. A sorte dela é que ela é um bebê. Gente do céu. Piscou, falou com o adulto. Ninguém merece. Bonnie, para de balançar teu irmão. Vai comprar a vela ali. Antes que a gente se esqueça. E depois vai fazer a lição. Tá tão bonita. Bonita. Bri acabou de comprar uma vela. E agora tá comprando as frutinhas. Vou pedir pra ela sentar aqui e fazer a lição de casa. Esse carinha aqui é adolescente? Não é. Então não podemos conversar com ele. Brianna tá com fome? Ainda não. Bonniezinha tá brincando aqui. Vou pedir pra ela escorregar aqui. E o Brian... O Brian tá vendo a Ashley em algum canto. Eu não mostrei pra vocês, gente. Mas o nosso Jack tá arrumadinho pra poder passear. Olha que lindo. Ele tá mimindo, mas tá todo arrumadinho. E a Bonniezinha tá se divertindo no escorrega. Deixa eu pegar aqui com a briga. Um morango. Dá pra Bonnie. Bonniezinha, come moranguinho. E depois eu vou dar um aqui, ó. Pro Brian. Brian come morango. Bonnie tá indo aonde? Ah, ela tá vindo aqui, ó. Sentar com a irmã. Brianna não quis fazer a lição na mesa. Ela quis sentar aqui. E o Isaac já tá aqui, gente. É agora que eu vou fazer o trabalho do Brian. Vem, Brian. Começar a trabalhar cuidadosamente. Para de conversar com a Ashley. Gente, que conversa é essa? E falta mais uma criança. A Allison. Eu tinha cancelado a Allison. Não era outro menino no lugar? Eu acho que eu cancelei o fim. E quem veio foi a Allison. Não tem problema. Ela vai nos ajudar. Nosso Jack lindão está olhando pra fogueira. Porque tem uma moça fazendo marshmallow. Quem és tu, moça? Jade. Pode fazer amizade. É adolescente. Brianna, vem aqui. Apresentação amigável. O Jack latindo. Ele tá uivando. Meu Deus. Vamos afagar esse neném. E vamos dar um petisco pra ele. Olá, Jade. Tu gosta de marshmallow, hein, mulher? Tá fazendo isso no meio do treco. Deixa eu ver se tem mais gente interessante por aqui. Quem é você? Warren Davis. Brian, não faz amizades com estranho, Brian. Caraca, essas crianças ficam falando com adultos. Que palhaçada. Foca no teu trabalho. Que ideia, gente. Brianna pelo menos está brincalhona, mas ao mesmo tempo está sentindo várias coisas sobre as velas. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Você é adulto? Ele é jovem e adulto e eu tenho um nervoso dessas fazendas de insetos. Eu odeio essas fazendas de insetos. Nossa, a Bonnie também tá conversando com adulto. Brianna, pelo amor de Deus. Salva aqui. Não tem como fazer as coisas na rua e controlar essas crianças. Meu Deus. E o trabalho do Brian foi concluído. Que lindo, gente. Calma aí que eu vou colocar pra funcionar. Brian, vem aqui. Vamos iniciar a reação química. Olha, tá funcionando que é uma maravilha. E a dona Laura está ali, ó. Se balançando. É isso aí. Acabou de fazer as vendas. Nosso trabalho foi concluído. E vem no Isaac, Brian. Brian não quer saber muito do Isaac. Isaac é lindo, gente. Só porque eu ia mostrar ele, ele ficou com vergonha e foi embora. Vai embora não, Isaac. Olha isso. Olha este grupo incontrolável. Brianna continua fazendo sua lição e tem um bando de adultos, jovens adultos, conversando com eles. A galera realmente se reuniu pra conversar. Como controlar isso? Não tem como. Nossa Brie está no meio de tudo isso. As crianças tudo conversando. Bonniezinha aqui. E a Bonniezinha está animada com o quê? Doces sonhos. Bonnie teve um sonho muito bom e memorável recentemente. Ela sonhou e lembrou do sonho. Que coisa fofa. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que esse povo precisa tirar nota 10 na escola. Eita, o nosso Jack rosnou pra essa moça. Brieanna acelera pra poder fazer carinho nesse cachorro, meu Deus. Isaac está fazendo bagunça e eu ia mostrar pra vocês que ele é muito bonitinho. Vem aqui, amigável, alegrar o dia do amigo. O Brian só pensa na Ashley. Eu nunca vi nada igual. Fecha a boquinha, Isaac. Deixa eu te mostrar pras pessoas que eu tô achando você bonito. Eu não sei se eu vou alterar ou não essas crianças, mas olha isso. Que perfeição, gente. Essa cor maravilhosa, a cor dos olhos também. Que lindo, Isaac. E o Jack está precisando de alguma coisa. Ele tá desconfortável. Brieanna, Brieanna continua fazendo a lição. E eu nem sei se ela conheceu a Jade. Pelo menos conheceu a Jade. O Brian foi conversar com o Isaac? O Brian tá conversando com todo mundo ao mesmo tempo. A galera realmente tá reunida pra fazer as coisas. Gente, eu nunca vi isso. O povo tá reunido. Um chega, já joga aqui mais madeira pra poder aumentar o fogo. Que isso? E agora que a nossa Brie veio fazer um carinhozinho no nosso Jack. É melhor levar esse povo pra casa. Porque eu acho que a gente já conseguiu fazer o que a gente veio fazer. Se divertir um pouco. Sair de casa. Fazer a lição. E fazer o trabalho do Brian. Eu acho que já conseguimos. Quem é esse povo todo arrumado aqui, gente? Olha isso. Todo arrumado. Matt Baker. Eu acho que já está mais do que na hora da gente voltar pra casa. Então, partiu casa. Chegamos em casa. Brieanna precisa se alimentar. Mas pode comer uma frutinha. Nosso Brian tá precisando comer também. Mas ele já tá indo pegar a salada sozinho. Eu acho que alguém aprendeu a gostar de salada. Ou Brieanna fez uma salada muito boa. Brie, querida. Tu nunca deu uma volta de bicicleta, né? Eu acho que ela pode dar uma voltinha de bicicleta por aí. Bonnie subiu pro quarto. Mas já vai descer de novo. Porque vai se alimentar. Nada disso. Come primeiro. Depois tu brinca. Ela tá tão lindinha com essa roupa. Brian, só falta fazer a lição de casa. Depois que a nossa Brie der uma voltinha de bicicleta. Que ela tá andando pela primeira vez, gente. É a primeira vez mesmo. Ela vai entrar no portal da escola. Pra poder conhecer as pessoas da classe dela. Porque ela ainda não teve tempo de conhecer todo mundo. E daqui a pouco a nossa Brie já se torna jovem e adulta. E o Brian terminou a lição de casa. Que garoto veloz. Já terminou a sua salada? Brian iniciou a fase de ser chato pra comer. Difícil. Mas vai comer. Tem que comer. Ele não tem como guardar essas roupas aqui? Não tem. Então vai ser Brianna. Gente, essa roupa precisa se seca de novo. A Brianna colocou a roupa pra secar. E a roupa não secou. Tem que secar de novo. Que coisa chata. Brian, já tá tarde. Anda de bicicleta amanhã. Vem pra casa, vem. Ainda bem que ela tava bem aqui pertinho. Vai lá, bonita. Guarda a bicicleta. E vai secar essa roupa. Porque essa roupa não seca. Eu nunca vi isso. Ah, e se você gosta dessa série, não esquece de clicar no gostei. E verificar se tá inscrito. Seca a roupa. Pelo amor de Deus. E Brianna, vem aqui comer alguma coisa. O Brian tá lendo? Ele tá guardando o livro. Depois ele vai esvaziar esse lixo. Lembrando que também eles precisam, ó. Serem bem educados e responsáveis. Brianna precisa focar muito em ser educada. Muito. É muito difícil fazer todos esses itens. E lembrar de tudo que a gente precisa fazer. Mas eu espero conseguir. E durante essa semana eu vou tentar fazer com que a educação e a responsabilidade dela subam bastante. Ela tá muito brincalhona. Ela precisa ir no banheiro e precisa dormir. Vou guardar essa comida porque eu sempre esqueço. E eu acho que o Jack precisa fazer um Pipes. Mas ele sabe fazer as coisas sozinho. Tanto que tem aqui, ó. Um cocôzinho aqui já. Ele fica triste, mas ele se vira, ó. Lindo. Nossa, a Bonnie já comeu e tá indo mimir. Coisa mais linda. E por que o Brian tá triste? Gente, Eca, que coisa nojenta. Eca, Brian foi forçado a comer algo com aparência, cheiro e gostos esquisitos. É porque ele tá chato pra comer, gente. Não tem jeito, tem que se alimentar. Ele foi tirar o lixo e agora tá limpando os pratos. O que é ótimo. Bri, vá no banheiro e vamos entrar no portal da escola. Vamos ver quem estuda com ela. Vamos conhecer alguns dos colegas de classe da nossa Bri. Olha quanta gente bonita. Frederic, Troy, Marlon a gente já viu. Sean, Lara eu acho que a gente já viu também. Devon, Adelao. Olha esse aqui. É o Axel? Axel, não sei. Quase é Axel. Vamos falar com ele. Sim, vamos dar uma conversadinha. Uma e meia da manhã com um carinha que ela não conhece, mas é da escola dela. Não tem problema, vamos só conversar com ele. E ela já vai dormir. Que maravilhoso o portal da escola, porque assim a gente conhece todos os colegas de classe da nossa Bri. Isso é ótimo. E ela precisa tomar um banho, mas antes ela vai conversar com esse Axel. E depois ela vai tomar um banho e dormir. O Brian... O Brian tá quase se matando com o brinquedinho. Ele precisa ir no banheiro. Ele tem o banheiro dele, mas quase não usa. Precisa escovar os dentes. E depois ele já vai dormir. E a Bonizinha, que só vive dormindo, pelo menos hoje, pode se divertir. E agora sim ela tá dormindo. E só falta isso mesmo, porque de resto ela tá ótima. E eu acho que nesse domingo, Brianinha precisa cuidar da nossa menininha, que tá precisando de atenção. Bonizinha, ó, precisa de cuidados. E Briana já conversou com o menino? Gente, e agora ela tá estudando artes, sozinha. Sem eu precisar mandar. Será que ela tá interessada em desenhos? Essas coisas artísticas? Será que é isso? Não sei. E talvez também amanhã no domingo a gente possa fazer mais amizades com esse cara aqui, ó. Jonathan. Que é muito interessado na Briana. Ele quer ser amigo dela de todas as formas. Eu acho que o nosso dia de hoje foi bem feliz. E por que o Jack foi acordar? Boa! Tá brincando. Briana, vem aqui dar lição sobre acordar. Gente, ele subiu pra acordar a Bonnie, que tava dormindo. Bonnie, para de conversar com o unicórnio e vai dormir, menina. Isso, vai dormir, bonitinha. A roupinha dela de dormir tá tão bonita. E a Briana já acabou de dar esporro no nosso Jack por acordar. E o Jack não gostou. Jack, desce, Jack. Ué, ela dá esporro e elogia a ele? Vem aqui, Briana. Caminha aqui porque eu quero tirar o Jack do quarto da nossa Bonnie. Isso, vou trancar essa porta. Corta todos os cães. Não quero que ele entre aqui. Aqui já está trancado por causa do Brian. Já que ele é criança, consegue se cuidar. Não preciso deixar a porta aberta. Diferente da nossa Bonnie. Que a Bonnie precisa ter a porta aberta, já que ela é um bebezinho. E Briana voltou pro computador de novo pra trolar nos fóruns. Ela tá doidinha. Como a nossa Briana já está indo dormir, não esquece de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se porque aqui tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo e até a próxima aí. Bye, bye. E aí E aí Obrigado.